3, 2, 1 Galera, hoje eu vou congelar a água usando uma bexiga e uma fita E aí, você acha que é possível congelar a água usando uma fita e uma bexiga? Então vem comigo que eu vou mostrar pra você que sim, é possível congelar a água usando esses dois itens Então primeiramente eu vou encher a bexiga Produção, liga a torneia, produção Cadê a produção? Agora encher a bexiga Galera, eu vou congelar a água somente usando a bexiga e uma fita E aí, acha que é possível? Deixem nos comentários Bora Ó, gente, tem que deixar ela encher mais ou menos assim, ó Deixa eu ver se é mais ou menos, que é uma bexiga bem, aqueles maluco gigante, tá ligado? Tem que deixar ela encher bem mesmo Esse vídeo eu vi na internet e eu que resolvi fazer se realmente funciona ou não Já amanhã pesa, hein? Pessoal, a bola explode Eu acho que explode É, apesar que você é possível com esse maluco que eu comprei, tem uns dois Eu comprei um ano, dois anos Dois Ou com esse maluco que tem uns dois, ele tá guardado lá em casa E aí, acha possível ou não? Acabou? Tá deixando a encher bem Já pausou a coisa Tá deixando a botela Mas aí, é isso que eu vou fazer Ué Aproximado Seria tão engraçado esse negócio, vocês furaram-se agora Ó, pá Mas eu acho que esse baluco, ele é bem estente, esse baluco Eu acho Aqueles balão que coloca a bala dentro e explode assim É, que se você infla assim, põe um monte de gostinha, tá ligado? Ele vai explode depois Dá um tapa aí Eita Dá outro Não Eu acho que tá bom, não, mas eu acho que tá Dá um tapa aí Vai estourar, mano Vai Não, vai estourar Vai Eu digo lá Eita Dá do outro lado, aqui na frente Aqui tá mais fino, tá mais fino aqui, ó Vai, vai, dá aí na frente Não, aqui tá mais grosso Misericórdia Meu Deus Tá bom, chega, senão vai estourar Deixa eu levar um pouquinho Vou deixar encher mais Mais, 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 mais um pouquinho de água Pai, tá bom, Rubiano Fecha a torneira Agora Vai acontecer a mágica Agora Agora eu vou amarrar O meu... Ixi O meu bestigão Galera, vamos botar... Não Vamos botar a fita Vocês só vão cortar a história, hein Ó, agora... Fala, chega mais perto Ó, eu tenho que colocar uma fita, rapaziada Por quê? Calma que a fita eu vou explicar pra vocês no final O porquê da fita Ó, tem que saber colocar a fita, hein Acho que é assim, né? Isso Mas curioso, como vai congelar a água desse jeito? Calma o coração Eita, calma Ó Pronto O segredo É a fita Vem cá, que eu não me embolar Pronto Mas curioso, como que isso vai congelar? Calma o coração Paulinho, agora eu vou pedir pra você ficar de lado Ó, vou pôr aqui o balão aqui Olha, isso vai ficar pra cá Vai dar certo? Vai Dança, segura o balão que a gente tá correndo, viu? Então, vai lá atrás Ó, a água vai congelar Na hora que eu furar, a água vai ser congelada, a água Tá segura aqui só, só pra não... Você vai furar? Tá, voa Cadê o chilete? Ó, o chilete Assim que eu furar, a água vai congelar Como assim? Calma o coração Três Dois Um Pera aí Ladá Entra, ó, ó Eu furei muito Ó, a água está imóvel Congelou a água Água, a água está congelada Não, aqui, mas você tem aqui, ó Aí, ó A água está congelada Ó, não tá por além Tá Ó, vou pôr o dedo aqui, ó Ó, ó, ó Não vai, ó Não vai, não vai Não vai, não vai Congelou Pronto A água está congelada Esse é o segredo pra congelar a... Ai Ai, ai, que assim É o segredo pra congelar a água Usando uma fita Aí uma fita E um balão Então Tá, pega Esse é o segredo pra você congelar a água Usando um balão Com uma fita Deixa os convidados se você curtiu E arrasta pra cima 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 E arrasta pra cima